Boa tarde, gente! Vim mostrar pra vocês meus crochés, um pouquinho mais. Esses são os menores, ó. São que eu uso, às vezes, de guardanapos, uso pra café e pra uma sobremesa. Eles são menorzinhos. Olha, esse que gracinha. Eu gosto de todos, mas tem uns que eu acho mais engraçadinhos. Esse aqui é de corações, que eu usei esses dias, acho que vocês já devem ter visto. Em algum vídeo que eu coloquei. Este rosinha. Aqui outro rosinha. Este azulzinho, azul clarinho, ó. Uma graça, tem uma estrela no meio. Esse aqui eu fiz com uma beiradinha bem delicada. Esse aqui, esse rendadinho aqui, eu gostei muito. Foi eu que criei esse rendadinho na ponta. Dos pontos que eu aprendi, eu criei. Outros que nem esse, eu aprendi no YouTube. Nem sei onde, porque vários foram do YouTube, mas eu não sei de onde, porque eu vejo, faço um modelo, depois eu faço outros. Aqui, algumas coisas em tecido, que eu fiz. Panela de prato, com outro porta-panela, pegador de panela. Porta-copos, que eu criei o desenho para bordar. O modelinho eu peguei na internet, mas o desenho, o bordado, eu que fiz. Esse aqui também, peguei o bordado, mas eu que criei. O modelo de fazer. Eu vou fazendo os que eu gosto. Esse aqui foi de uma revista. Ó, novinha. Aqui, outro de crochê. Aqui, outro do modelo tradicional. Bem colorido. Este aqui tá faltando, eu tenho que comprar mais linha, para me fazer a beirada dele, que faltou, ó. Fazer o acabamento. Mas ele é bem lindo, eu adoro ele. Bem grandão, esse branco. Esses são pequenos, dos tradicionais, que eu fiz vários, ó. Vai ficar um conjuntinho, variado. Tem outros, mas tá, acho, mais embaixo. Esse aqui eu fiz multicolor, bem coloridinho, com a viradinha assim. Esse vermelho aqui também é um modelo tradicional. Só adorei. Aqui mais um rosinha. Aqui um coloridinho. Esse eu que juntei pontos, por exemplo, aprendo os pontos e aí na hora de montar eu monto do jeito que eu gosto. Esse também. Eu que decidi como fazer com os pontos que eu sei. Aqui mais do tradicional pequenininho, pra um chazinho, um café. Tem dois iguais. Tem alguns que tem mais, mas o que vai estar guardado lá no armário. Mais de cada um. Um azul. Depois é aqueles que eu usei na mesa. Vermelho. Aqui tem o café. Fiz vários do mesmo modelo, porque eu adorei. Vários tons que combinam. Ó, outro vermelho. Outro mesmo modelo. Clarinho. Este eu fiz com aplicação. Ó, também montei do jeito que eu gosto. E este aqui é o que eu estava usando no meu vídeo anterior, que eu fiz hoje da manhã, de café da manhã. O que eu estava usando. Bom, gente, é isso. Por enquanto tem mais, mas eu mostro outro dia. Por hoje, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir o vídeo. Um bom final de tarde. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. 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 Obrigado.